Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leonis Leitão do canal Sua Cidadania. Estou aqui com o mestre Vermelhinho aqui em São Pedro da Cipa. E o mestre vai falar a importância da capoeira que tem na vida das pessoas, das crianças e a roda que está acontecendo aqui hoje. Boa noite pessoal, é muito prazer estar aqui falando com vocês. É um prazer imenso estar revendo novamente o nosso amigo Leonis do canal Eu Sou Cidadania. Esteve aí com a gente um tempo treinando, praticando capoeira também, mas mesmo assim hoje ainda é nosso companheiro aí nas rodas de capoeira. A importância da capoeira na vida da criança, do adolescente, na socialização, na coordenação cultura, na disciplina, na educação, a melhora de salas de aula, na escola e a capoeira, ela procura ajudar a criança a sair um pouco das ruas, a gente conscientiza ela sobre as drogas, sobre a violência. A gente é o professor Del que tem a intenção de fazer um trabalho legal com São Pedro da Cipa. A gente está conversando ainda, tenho certeza absoluta que o amigo Prefeito Aleixão vai apoiar, já está apoiando esse projeto aí, para que possa agregar, que possa estar colocando as crianças ali e aprender a capoeira, que também fez parte da minha infância, eu espero que faça parte também da infância de várias crianças aqui em São Pedro da Cipa. É isso aí, o nosso Prefeito tem pegado essa causa, abraçado essa causa. Esse dia eu estava até falando com o Jair da padaria sobre essa importância, a que é, a capoeira. Falando sobre o João Viena, então ele vem me lembrar de quando eu era mais infância, da minha infância, com 14 anos, quando eu comecei a capoeira, e aí o qual vem ela fez na minha vida. E eu tenho muito a agradecer a capoeira, e aí por isso hoje eu estou lutando por ela, eles todos é passando esse trabalho maravilhoso, cheguei lá no lugar do Banda do Cipa. Boa noite, galera. Nós estamos aqui em São Pedro com a Roda, para divulgar o trabalho aqui em São Pedro com o Del, que está dando aula aqui. E nosso trabalho é trabalhar com as crianças, o objetivo maior, é divulgando a capoeira, que é mais conhecida como arte e cultura. Então, dentro dessa arte, nós trabalhamos com as crianças nas escolas, fazendo um trabalho educativo, né, é um trabalho cultural, mas um trabalho... Salve, salve, galera. Sou o Metrano Ninja aqui da cidade do Aquino, da Associação de Capoeira Franca. Sou de Ciro de Nesse Mala, de Cimavera do Neste. E hoje nós estamos aqui em São Pedro da Cipa, a convite do Metrano ali, vindo aqui com a Roda de Coca-Pé de Açor, aqui a Roda de Amigo, fazer aquele axé aqui. E é isso aí, galera. Já tem para dizer que nós estamos aqui na Capoeira, abrindo em todas as cidades, em todos os municípios aí. Quem tiver a possibilidade, está colocando em seu futuro. Boa noite, galera. Eu sou... me chamo Adenilto. Sou conhecido no mundo da capoeira como mestrando, troglutita. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu morei, comecei a capoeira em 1995, na cidade de Rio Preto, São Paulo. Aí eu fiz um tempo de capoeira lá e voltei para São Pedro da Cipa, onde eu nasci. Onde eu morei 15 anos aqui. Há 25 anos atrás eu joguei capoeira nessa praça. E é uma emoção muito grande estar voltando aqui, jogando capoeira de novo aqui. Depois de 25 anos, eu pratico capoeira há mais ou menos 26, 26 anos. Eu fico aqui do grupo capoeira lá e branca. Eu dou aula aqui na cidade de Inglaterra, lá no sindicato por nossos trabalhadores. O horário de treino são terça e quinta, das 7h às 8h30. Lá trabalhamos com adultos, crianças, adolescentes. E espero que vocês vão lá participar, vamos fazer uma visita. A capoeira é importante, né? Saúde, educação... Saúde! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON